E aí Aí eu cheguei aí ó, o balãozinho sou trouxa Olha nós aqui em samba A boca aí ó E aí Fabián Quem gatou o bagulho? O bagulho não pode ser assim não O bagulho não pode ser O bagulho não pode ser O bagulho não pode ser É nosso É nosso Fechou Leva o bagulho É nosso caramba Ó Fabián O bagulho já era Caralho o bagulho tem que dizer O bagulho tem desacredito entre nós Ô Fabián Eu acho que não Não é não? O bagulho que a gente vai ter O bagulho O que é isso?